A CIDADE NO BRASIL Ouvintes da Biguassu FM, senhores internautas, aos quais desejamos todos uma boa noite. E na sequência, convidamos o vereador Lédio Guerra para a leitura da Bíblia. A CIDADE NO BRASIL O príncipe da potestade do ar, no espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando-nos ainda mortos em nossas ofensas, nos edificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo, e nós ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Obrigado. Agradecemos a participação do vereador Lédio. E convidamos agora o vereador Gilson Norberto Alves, primeiro secretário da Casa, para a leitura da ata da sessão anterior. Sessão 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 ordinária número 85, do segundo período legislativo, da 16ª Legislatura da Câmara do Sorte do Iguaçu. Realizada, abonia 5 de março de 2012, aberta a sessão, verificada a presença de qual legal, o Sr. Presidente solicitou ao vereador Ademir Corrêa a leitura da Bíblia. E, em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior lida, discutida e aprovada por nomeidade dos presentes. No expediente, foi lido os seguintes documentos. Oficio nº 68, para 2012, do Prefeito Municipal, informando que agendou, com o Presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, o vereador Manoel de Pereira, a audiência pública para as 16 horas do dia 12 de março de 2012, com o objetivo de apresentar e avaliar o cumprimento das metas fiscais estabelecida para o terceiro quadriênio de 2011. Oficio nº 61, barra 2012, do Secretário Municipal de Planeamento e Gestão, Sr. Antônio Felipe Asmuz Pereira, relembrando da continuidade do plano diretor e convidando a todos para participar das reuniões nas comunidades. Indicação nº 54, barra 2012, da autoria da vereadora Saleta Olenina Cardoso, solicitando auxílio financeiro, no valor de R$ 2.000, a associação, atitude e ação. Indicação nº 55, barra 2012, da autoria do vereador Naceto Madsoso, solicitando a instalação de placas, proibido estacionar, nos dois sentidos da Avenida Marcon de Matos. Indicação nº 56, barra 2012, da autoria da vereadora Saleta Olenina Cardoso, solicitando apoio, através da Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, e Lazer, para a criação da Copa Biguassu e Artes Marciais. Indicação nº 57, barra 2012, da autoria da vereadora Saleta Olenina Cardoso, solicitando apoio para a realização da reforma do ginásio de esporte na Gipsalú. Indicação nº 58, barra 2012, da autoria do vereador Naceto Madsoso, solicitando a construção de arquibancadas na Avenida Marcon de Matos. Indicação nº 059, barra 2012, de autoria da vereadora Saleta Olenina Cardoso, solicitando a reedição dos Jogos de Inverno de Biguassu. Indicação nº 060, barra 2012, de autoria da vereadora Saleta Olenina Cardoso, solicitando o calçamento na servidão Sandra Regina Mariano, do bairro Prado. Indicação nº 061, barra 2012, da autoria da vereadora Saleta Olenina Cardoso, reiterando a solicitação do pedido da empresa de transporte coletivo Biguassu, para a implementação das linhas de ônibus itinerário no bairro Fundos. Indicação nº 62, barra 2012, de autoria da vereadora Saleta Olenina Cardoso, sugerindo a instalação de elevador no centro administrativo da Prefeitura Municipal. Indicação nº 63, barra 2012, de autoria da vereadora Saleta Olenina Cardoso, solicitando a abertura de turmas de educação de jovens e adultos para o ensino médio. Indicação nº 64, barra 2012, de autoria da vereadora Saleta Olenina Cardoso, solicitando apoio ao Executivo Municipal e ao Conselho Tutelar para a realização da campanha da conscientização. Brincadeira de Pipa. Indicação nº 65, barra 2012, de autoria do vereador André Clementino da Silva, solicitando limpeza da Cachoeira do Morro da Boa Vista. Indicação nº 66, barra 2012, de autoria do vereador Wilson Alberto Alves, solicitando auxílio financeiro no valor de R$ 10.280, a senhora Catarina de Altina Pereira. Indicação nº 67, barra 2012, de autoria do vereador Wilson Alberto Alves, solicitando a manutenção, decalçamento e limpeza da rua Francisco Joaquim da Silva, bairro Bonvê. Indicação nº 68, barra 2012, de autoria do vereador Wilson Alberto Alves, solicitando a manutenção do asfalto da rua João Luiz Duarte, bairro Bonvê. Indicação nº 69, barra 2012, de autoria do vereador Wilson Alberto Alves, solicitando a manutenção e limpeza da rua Jacobo Roberto Petri, bairro Bonvê. Indicação nº 69, barra 2012, indicação nº 69, barra 2012, indicação nº 070, de autoria do vereador Wilson Alberto Alves, solicitando o auxílio financeiro, no valor de R$ 2.500, a senhora Shirley Catarina Leite, e projeto de lei nº 05, barra 2012, do Poder Legislativo, denominando abrigo institucional, Valdir Antônio Serafim, e da outras providências. No horário do expediente, as palavras dos seguintes vereadores, Salete Orlanina Cardoso, o vereador Vilmastro Gido Tuta de Sousa, o vereador Ademir Correia, o vereador Lédio Gerrard, o vereador Wilson Alberto Alves, o vereador Nacer Tomás de Sousa, e o senhor presidente e o vereador Luiz Roberto Feubach. e o vereador Luiz Roberto Feubach. Não havendo mais escrito para as falações do expediente, passamos ao intervalo regimental. Reiniciando os trabalhos, foram deliberados os seguintes documentos na hora do dia. Projeto de lei nº 03, barra 2002, executivo, autorizando a efetuar investimento na construção, manutenção e conservação de imóveis da União e Estado, utilizado pela municipalidade, discutido e aprovado a unanimidade dos presentes. Discutido e aprovado a pedido de vista do vereador Manuel José de Andrade, com oito votos favoráveis, e um voto contrário do vereador Wilson Alberto Alves. Projeto de lei nº 54, barra 2011, do Legislativo, que denomina a via pública, servidão Paulo Goulart e da outras providências. Discutido e aprovado pelos presentes em primeira votação. Projeto de lei nº 02, barra 2012, do Legislativo, que denomina a via pública, rua Pedro, Pedro Cunha e da outras providências. Discutido e aprovado a nadar das presenças em primeira votação. Projeto de lei nº 03, barra 2012, do Legislativo, denominando Centro Municipal de Infraestrutura Aurum Miranda Anderson e da outras providências. Discutido e aprovado Projeto de lei nº 03, barra 2012, do Executivo, em primeira votação. Projeto de lei nº 54, barra 2011, e 02, 03, 2012, do Legislativo, em segunda votação. Projeto de lei nº 54, e 23, barra 2010, do Executivo, em primeira votação. Projeto de lei nº 61, 73, 77, 120, 140, barra 2001, do Executivo, em primeira votação. Projeto de lei nº 32, 33, 74, barra 2010, do Legislativo, em primeira votação. Projeto de lei nº 13, 38, 49, 70, barra 2011, do Legislativo, em primeira votação. Veto ao projeto de lei nº 55, barra 2011, do Legislativo. Agradeceu a presença de todos e convocou-nos para a próxima sessão ordinária, ser realizada no dia 6 de março de 2012. Às 18h, dando para encerrada a presente sessão, eu, Wilson Alberto Alves, primeiro secretário, a representada que a política discutida, será assinada. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, nós a colocamos em votação. Os senhores que concordarem, permaneçam como estão. Ata aprovada. Na sequência, ainda com o primeiro secretário, Wilson Norberto Alves, passaremos as matérias que fazem parte do expediente do dia. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Gabinete da Presidência, Oficio Circular, TC, barra, GAP, número 001, barra 2012, Florianópolis, dia 22 de fevereiro de 2012. E, senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, tenho a satisfação de informar a vossa excelência que, na data do dia 6 de fevereiro de 2012, assumi a presidência do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, juntamente com os conselheiros Luiz Roberto Erz e Salomão Riva Junho, nos cabe de vice-presidente e corredor-geral, respectivamente. Ao ensejo, coloco o expresso dessa administração ao seu dispor, reiterando meus protestos de estima e consideração. Conselheiro César Filomeno Fontes, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Caixa Econômica Federal, Bingo Açu, dia 6 de março de 2012. A Câmara de Vereadores do município de Bingo Açu. Inauguração da nova agência da Caixa Econômica Federal. Primeiro, justiça, o senhor presidente da Câmara de Vereadores de Bingo Açu. Vimos, por meio dessa, comunicar a mudança do endereço na agência Bingo Açu, na Caixa Econômica Federal, a partir do dia 12 de março de 2012. Convidamos, vossa senhoria e todos os senhores vereadores para a cerimônia de inauguração que se dará no dia 12 de março de 2012, às 19h, nas novas instalações Rua Leopoldo Freiberg, 567, San Bingo Açu. Agradecemos e contamos com a presença dos senhores. Césaramente, João Paulo Pinho, gerente-geral. Indicação nº 73, barra 2012, Manutenção de Via Pública, autor André Clementino da Silva, vereador afirmado, venha nos termos do regimento interno dessa casa, solicita que seja esse encaminhado a vossa excelência, o qual tem por objetivo a manutenção e pavimentação da rua José Feminno Mangriche, sala de sessões, dia 6 de março de 2012, André Clementino da Silva, vereador. Indicação nº 72, barra 2012, Ronda Policial, autor André Clementino da Silva, vereador infrafirmado, gostando do regimento interno dessa casa, solicita que seja esse encaminhado a vossa excelência, o qual tem por objetivo Ronda Policial na comunidade da Rússia, principalmente, nas sextas-feiras e sábados, no período noturno, sala de sessões, dia 6 de março de 2012, André Clementino da Silva, vereador. Governo de Biguassu, Gabinete do Prefeito, Ofício Circular, número, Ofício Circular, Biguassu, dia 1º de março de 2012, convite a audiência pública, senhor presidente, de ordem do senhor prefeito, em cumprimento do princípio da transferência de atos da administração e disposto do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar nº 101, para 2.000, Lei da Responsabilidade Fiscal, convido vossa senhoria, para participar da audiência pública, que agendei com o vereador Manoel Ayrton Pereira, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Biguassu, a realizar-se, às 16 horas, do dia 12 de março de 2012, no Auditório do Poder Legislativo, com o objetivo de apresentar e avar cumprimento das metas fiscais, física e fiscais, estabelecida para o quadrimestre em 2011. Conto com a sua participação, ela é muito importante. Manoel Custódio, secretário da Fazenda. Indicação nº 78, barro 2012, Drenagem Provial, autor André Clementino da Silva, diretor firmado, vendo os termos do regimento interno nesta casa, solicito que seja esse encaminhado a vossa excelência, ao qual tem por objetivo a subcisão de tubos de concreto de um metro por galerias, no final da rua Adolfo Marvo Mendes, Comunidade da Boa Vista, sala de sessões, dia 6 de março de 2012, André Clementino da Silva, vereador. Indicação nº 74, barro 2012, melhoria no bairro Cachoeiras, autor, Manoel Ayrto Pereira, vereador firmado, vendo os termos do regimento interno nesta casa, solicito que seja a vossa excelência, melhoria da rua dos bairros de Cachoeiras, como roçação, capinação e a colocação de sábio de providência para possível pavimentação com lajota ou asfáltica, sala de sessões, dia 6 de março de 2012, Manoel Ayrto Pereira, vereador. Indicação nº 77, barro 2012, manutenção de via pública, autor, André Clementino da Silva, vereador firmado, vendo os termos do regimento interno nesta casa, solicito que seja esse encaminhado a vossa excelência, a qual tem por objetivo a colocação de material e patrulhamento da rua José Francelino do Amaral, comunidade Mordabina, sala de sessões, dia 6 de março de 2012, André Clementino da Silva, vereador. Indicação nº 76, barro 2012, retirada de placas de proibido parar e estacionar, autor, Nascendo Matiçosa, senhor prefeito, vereador, com a cena nesta casa, da ativa, vendo por meio desta, solicitar a vossa, que encaminha expediente a autopista litoral sul, para a retirada de placas de proibido parar e estacionar, ao lado da rua Brigadeiro Eduardo Gomes, sentido norte, sul, Balnear de São Miguel. Seu prefeito, senhores vereadores, após a duplicação da BR-101, o Balnear de São Miguel vem sofrendo com a falta de estacionamento, por do estacionamento que existia na rua Brigadeiro Eduardo Gomes, sentido norte, sul, foi proibido pela autopista litoral sul, asa, um mês, aproximadamente, ficando então proibido estacionar nos dois sentidos da rua, deixando os munícipes sem local para estacionar seus veículos. Sendo assim, solicito executivo e o devido empenho em atender essa indicação, pois o pedido irá proporcionar um benefício para os comerciantes e para os que frequentam a praia de São Miguel, sala de sessões, dia 6 de março de 2012, na seta Tomate Sousa, vereador. Indicação número 75, barra 2012, instalação de telefone público na UPA, autor, Manuel Eito Pereira, vereador, confirmado, venha nos tendo o regimento interno nessa casa, solicitar a vossa excelência providência para que seja instalado um telefone público na nova instalação de unidade de pronto atendimento, sala de sessões, dia 6 de março de 2012, Manuel Eito Pereira, vereador. Indicação número 71, barra 2012, academia do ar livre, autor, Nacete Tomate Sousa, vereador, conselho nessa casa legislativa e de forma do regimento interno solicitar uma academia de alívio no banheiro de São Liguel, no final da rua Osmar, José dos Prazeres, ao lado sul, sala de sessões, dia 6 de março de 2012, Nacete Tomate Sousa, vereador. Emenda aditiva 01-2011 ao projeto Lei nº 141-2011, autor Wilson Albertoves, acrescenta o índice parafúrico do artigo 2º. Acrescenta-se a proposta dos novos nomes dos alugadores públicos do município estarão reconformadas com a Lei nº 3.012, podendo, sem proposta, do Poder Legislativo e Poder Executivo e Poder Legislativo. Parafúnico, a proposta de enumeração da vida pública do município casalista de nome civil serão sempre acompanhadas da biografia com dados completos homenageados seguidos repetidos critérios. Nome completo, brasileiro casado, já falecido no mínimo a um ano, filiação, data de nascimento, naturalidade, data de nascimento, nome do conje, histórico de sua vida, autorização do proprietário do novo quando o terreno for de propriedade ainda particular. Sala de sessões, de 16 de março de 2012, Vilson Alberto Alves, vereador. Agradecemos a participação do vereador Vilson Alberto Alves e passaríamos agora ao horário das manifestações parlamentares, como por um acordo do plenário em virtude da participação dos senhores vereadores no segundo encontro de mulheres patrocinados pela Sibig, que acontecerá no casarão Borne às 19 horas, não houve inscrito para as manifestações parlamentares. Portanto, regimentalmente, passaremos ao intervalo regimental. Sr. Presidente, questão de ordem, há possibilidade de como não há, não houve as falações para a gente dar continuidade à sessão? Eu peço licença ao plenário para que nós possamos dar continuidade à sessão. Havendo concordância, por unanimidade, nós passaremos ao julgamento dos processos das matérias que constam da ordem do dia, pedindo somente dois minutos aos senhores vereadores para que a Secretaria remeta aos devidos projetos. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Aos projetos de lei do Poder Legislativo, começando pelo que leva o número 54 de 2011 de autoria do vereador Vilso Norberto Alves, que denomina via pública a servidão Paulo Francisco Goulart e da outras providências. Projeto este que já foi colocado em votação na sessão anterior e que nós o colocamos em discussão na presente sessão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade e dos presentes, Também, segundo a votação, o projeto de lei de número 02-2012 que denomina via pública a rua Pedro Coan e da outras providências. A exemplo do projeto anterior, este projeto já foi todo lido na sessão anterior e encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade e dos presentes. Projeto de lei que leva o número 03-2012 também em segunda votação que denomina Centro Municipal de Infraestrutura Álvaro Miranda Anderson e da outras providências. A exemplo dos dois projetos anteriores, todos os pareceres técnicos e o projeto já foi lido na sessão anterior e encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem deliberadas, passaremos ao horário das explicações pessoais. Eu gostaria de iniciar o horário das explicações pessoais somente para comunicar aos senhores vereadores que os senhores poderão observar que os computadores da casa devem ter ficado mais ágeis. Uma vez que nós contratamos, nós tínhamos dois gigabytes e contratamos cinquenta por um preço menor do que estávamos pagando. De modo que na verdade esses cinquenta chegam no máximo a trinta. Isso já é mais ou menos comum. De qualquer forma, para quem tinha dois, deve haver alguma modificação. Ainda no horário das explicações pessoais, vereadora Salete e Holandina Cardoso? Não? Nenhum vereador mais inscrito para o horário das explicações pessoais. desta forma, nós passaremos às matérias que serão deliberadas na próxima sessão do dia 12 de março de 2012. Projeto de lei complementar 01-2012 do Executivo em primeira votação. Projeto de lei número 120-2012 do Executivo também em primeira votação. Mais uma vez explicando aos senhores internautas e ouvintes da Biguassu FM, esta sessão foi compactada para que pudéssemos assistir a homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, que será realizado no Casarão Borne, sobre o patrocínio da Associação Comercial e Industrial de Biguassu a Sibig, com seu início previsto para as 19h. No mais, gostaríamos de desejar aos senhores vereadores, internautas, ouvintes da Biguassu FM, munícipes que nos deram a honra da presença, o nosso sincero agradecimento e desejar a todos uma boa noite.